Bom, esse aqui é o projeto G38, ele é um canhão de gauss, que ele é controlado pelo iPhone, o movimento dele, o aceleramento do iPhone, e o disparo é feito pelo iPhone também assim que a gente clicar no botão. Esse disparo é feito pelo chaveamento do relê através do transistor, que vem de um sinal do Arduino através do iPhone. Tanto o movimento do motor quanto o disparo é controlado pela programação que está aqui no Arduino. O iPhone ele sincroniza com o notebook, e o notebook através do sinal on-line, ele passa pelo Arduino o sinal que você quer rodar, se ele quer comandar o motor, você só pode atirar. Esse é o projeto G38, então, esse é o quarto que eu tenho. Obrigado. Obrigado. Filiado. Filiado. Outro vídeo e é, pronto! Obrigado.